Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Antes de mais nada, está aparecendo em todas as nossas redes sociais, também estão todas na descrição. Vão lá, sigam lá, porque a gente avisa o vídeo lá também e também a gente posta umas fotinhas bem... Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. É, não se esqueça mesmo, porque tem gente que esquece, eu sei disso. Então já deixa o like, deixou? Deixou? É nóis. E se você chegou agora, se inscreva no canal e também ative esse sininho que está aparecendo aí, seja no celular ou pelo computador mesmo, para você não perder os próximos vídeos, que só sim o YouTubes, YouTubes, avisa para você se chegou vídeo novo na sua box. E nós estamos aqui de novo com esse gordão, né, gordão? O que você está fazendo, cara? Fala para nós. Já soltou um barroso, um cocôzinho gostoso, né? É, eu estou ligado, moleque. É nóis. Fala aí, é nóis. É nóis. Como vocês viram, né, gordinha? Viemos trazer o gordinho para fazer o seu cocô tardinal. Sim. Não matinal. E depois ele vai fazer o noitinal. Não é mesmo? Sim. O que você tem a dizer relacionado ao totô do Barclay? Eu não fico muito animada quando ele faz, porque sou eu que tenho que pegar o cocô com o saquinho e jogar fora, e é muito nojento. E como é que você pega o saquinho? Mostra para a galera o que tem aqui no condomínio. Olha, gente, você tem uma, essa plaquinha, tá vendo? Você vem aqui, pega o saquinho, você tem a vontade. Às vezes não estão à vontade, às vezes não tem, não é mesmo? Normalmente, mas às vezes acontece e a lixeirinha, você vai lá e joga o seu cocôzinho para não empechear o condomínio. Porque se ficar empecheado, esse Zé Ruela aqui, ó, esse Zé Ruela aqui, tá vendo esse Zé Ruela? Ele come todos os cocôs do chão. E é a coisa mais nojenta. Como é que o cara come cocô sendo que ele tem ração em casa? Ele tem ração, ele tem cenoura, ele tem feijão verde, ele tem alface. Tudo do bom e do melhor, tudo, tudo. Sim. Mas ele prefere o quê? Cocô. E cocô de ganso. Vamos para casa, né, gordinha, porque a gente não almoçou ainda, são quatro horas da tarde. Eu acabei de soltar o vídeo para vocês de terça-feira, hoje é terça-feira. Depois vamos voltar à rotina, né? Sim. Porque aqui é, não vai dar o quê? Não vai subir ninguém na árvore. Tá bom, tá pra comer, né? Mas eu quero te mostrar uma coisa antes. Um viral da internet, vamos ver a reação da Abby com esse viral. Eu já assisti, ela ainda não. Vamos ver. E aí E assim ficou pronto. Esse cara, obviamente, é tão talentoso. Essa música que ele criou, eu tô sem palavras. Obviamente, ele tem tanto talento. 45 milhões de videotações. E, obviamente, o público dele tem um senso incrível de encontrar talento. Pra mim, cara, é bizarro e é engraçado, velho. Mereceu os 45 milhões de visualizações. Só que não. I have a pen. I have a apple. I have a apple pen. Eu tenho que comer agora. Vamos comer agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera Já fiz lá 30 minutos Pra quem tá voltando É muito bom né Quem não viu o último vídeo Sabe que eu fiquei uma semana parado Por conta da mordida da aranha Muita dor Não deu pra fazer E a Yabe também ficou doente Agora eu vou encher a água E bora fazer mais um pouquinho É nóis Música Opa, tá fazendo comidinha? Estou E aí como vocês estão? A gente não conseguiu gravar muito ontem né? Não É galera Tava cheia Academia Assim ó Muitão de gente Não deu não Galera A gente acordou bem tarde São 3 e pouco da tarde É E como a Yabe tem terapia hoje A gente não vai conseguir malhar Exatamente Então o tempo é comer Levar o barco na rua E talvez depois de ir na terapia Eu vou no mercado E eu vou comprar um monte de barrinhas de chocolate E vou comemorar a minha terapia comendo chocolate Amor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Corre 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 Eu comprei uma coisa pela internet Lembra? E chegou Galera Eu vou dar uma dica pra vocês Mas primeiro vou mostrar o que eu comprei Eu paguei nisso Foi 1 dólar e 63 Uau E veio da China Pra quem é fã de The Walking Dead como eu E eu Olha isso gente Olha Olha essa capinha linda Olha Daquele casaco do Daryl 1 dólinha só E 63 E não demorou pra chegar Chegou rápido Eles dão um prazo gigante assim galera De 1, 2 meses 3 as vezes Aham Eu não sei como é que é entrega no Brasil Mas pra nós Isso foi rápido As outras coisas que a gente comprou Tá demorando ainda Que é as coisas da Abby Eu acho que o site gostou mais do Daniel Do que de mim Magoei O nome do site A gente não tá ganhando nada Não estamos ganhando absolutamente nada Pra divulgar isso E sim pra vocês poderem comprar Coisas baratas AliExpress.com Certo? Isso Vai lá confira que tem muitas promoções Tem várias coisas Tem drone Tem um monte de coisa nesse site Tá bom? Outra coisa Queremos parabenizar aqui A família Trapo Sim 20 mil inscritos Igual a gente É A gente não comemorou E nem fez vídeo ainda Sobre isso Porque a gente não teve ideia nenhuma Exatamente Mas já fica aqui O agradecimento nosso também Tá bom? Muito obrigado a todo mundo Que se inscreve nesse canal gordo Quando nós batemos 20 mil inscritos Uma certa mocinha chorou Pois é gente A gente ia fazer um vídeo Ah obrigado Mas ia ser tipo Todo mundo faz isso E gostaríamos de fazer algo diferente Pediram pra fazer um Draw My Life Mas galera A gente já contou um pouquinho da nossa história E não tem tanta coisa assim pra se contar Mais daquilo que a gente já falou Exatamente Então se vocês querem um vídeo especial Digam aí nos comentários né Sim Por favor E eu vou deixar aí o link também Da família Trapo na descrição Se vocês quiserem conhecer Eles moram no Panamá Um abraço Sandra E parabéns cara E também queremos agradecer a quem baby? Quem? 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 Qual o canal? Queremos agradecer ao DB Do canal DBNUSA Muito obrigado DB Ele mora em Boston galera Ele indicou aquele nosso vídeo Que a gente fez sobre o Youtube Pra galera Muita gente veio Obrigado quem veio pra cá Pro canal E o link do DB Vai tá aí na descrição Se vocês quiserem conhecer um pouquinho As coisas de Boston também Tá bom? Que é só de bola Hum E vamos comer né E ver se dá pra esse gordo aqui ó Esse gordo Olha o gordão Olha o gordão aqui Olha o gordão Gordão O que que é gordão? O que que tu quer? Quer cenoura? Cenourinha Ai que delícia Ele quer Fazer o número 2 de novo né? Provavelmente E depois ele quer comer o número 2 Depois de levar o gordinho Hora de preparar a comida dele Pra gente ir pra terapia né? Exatamente Então bora Agora só falta esperar Uber Vem Uber Vem Vamos Ei gordinha Gordinha tá bem cansada e enjoada gente E zonza Tá quase vomitando Estamos aqui no No que? No Freddy Krueger? Isso No Kroger galera A gente veio comprar Gotinhas Pros meus olhos Isso exatamente E a gente vai mostrar o precinho pra vocês Que ela Sabe Às vezes ela tem que usar pra chorar Pra fazer cenas de televisão Porque ela é uma moça famosa Então ela precisa dessas gotinhas Pra lacrime de ar os olhos Só que não E sem chocolates Eu não acredito Achamos Qual que é? Mostra aí pra galera Esse aqui que a Abby usa galera Esse é o que você usa sempre? Sim Eu coloco duas gotas Na minha lente E coloco a lente no meu olho Eu faço isso com as duas lentes Esse negocinho que a Abby comprou Custa 6 dólares e 79 Tem uma coisinha que a gente quer falar né? Ok Galera A gente tá um pouco feliz de estar em Nashville Nesse momento É A gente viu as notícias E vai rolar o que mesmo? Lá por lado de Orlando Lá? Na Florida vai rolar um furacão Enorme E forte Só de ouvir essa palavra Quase que eu me borro das cuecas Sério Eu vi as fotos do Carlinhos lá Ele comprando um monte de madeira Acho que eu vou pôr nas janelas Uma coisa assim Mano Fiquei aterrorizada só com a foto Imagina eu passar por aqui Sim Eu tenho várias amigas lá Que estão Elas moram lá há muito tempo Então elas estão relaxadas Elas acham normal Até uma Uma das minhas amigas Está fazendo festa Na casa dela E estão todos se escondendo Dentro da casa Bebendo E escutando música E se divertindo Festa Festa Você tá quase A ponto de Um perigo de talvez você morrer Festa Elas chamam a festa De festa de furacão Hurricane Party Ah e Não corre o risco De chegar até Nashville Certo? Provavelmente Vamos pegar um pouquinho de chuva Por causa da tempestade Exato Mas a gente fica muito agradecido Por esse lado de estar em Nashville Só por esse ponto O que tu tá fazendo aí? Ah eu tô comprando a loja Tudo É? O que? Esse setor inteiro E tudo é chocolate A mulher do chocolate Qual que você escolheu? Talvez eu escolhi Essa bolacha Ou esse doce Mas também tem essas opções aqui Isso parece Oreo Mas olha Olha a coisinha bonitinha aqui A figurinha Decidiu gordinha? Decidiu Qual? É Eu sabia que ia ser esse né Chocolate E peanut butter 2,49 Um pacotinho desse Bom galera Vai ficando mais vídeo por aqui Esperamos de verdade que vocês tenham curtido Diga também nos comentários Se vocês curtem esses videozinhos Que não tem tanta coisa interessante Porque a gente mostra a nossa vida Do jeito que ela é Certo? Deixa aí nos comentários E gordinha Qual que era a hashtag Para as pessoas colocarem nos comentários? Hashtag Barclay fofão E comedor de cocôzão Boladão Deixa aí nos comentários Para a gente saber Se vocês estão assistindo os vídeos Até aqui Demorou? Tamo junto Misturado Tchau 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 Tchau